na guerra da Bósnia uma boa parte dos islâmicos apoiaram os bósios numa guerra que se a gente for ver era uma coisa da OTAN será que a pessoa se arrepende hoje? eu sei que é uma pergunta o Resbola o Resbola apoiou a Bósia teve clérigo iraniano pisando em Sarajevo eu tenho a foto eu vi o Nasrallah falando disso eu resgatei vídeo do Nasrallah eu falo isso para o nosso pessoal entender quem está assistindo a live dos diversos canais entender o que é o universo geopolítico a gente faz análises aqui o Lineker muitas vezes ele não concorda com o Edilson eu pego a sabedoria dos dois e tento trazer para vocês porque se você solificar na torcida vocês aposentam cérebro eu falo assim, o torcedor é um cara de cérebro aposentado seja por um lado ou por outro eu vejo por mim eu já fui em programas que são pró-Israel que não me chamam mais e que programas que são pró-Palestina porque não me chamam mais porque eu falei a verdade nos dois entendeu? e não esquenta a cabeça com isso agora eu falo sempre isso me convidou prepare-se o Lineker você vai gostar o Lineker eu queria a tua visão disso daí vou passar para o Edilson essa bomba aí eu vou te dar uma visão uma visão o Resbola ele forneceu apoio para a Bósnia o Hezbollah já colaborou com as forças da OTAN o Hezbollah já atuou contra a Rússia o Irã ele já apoiou as forças da OTAN o Irã apoiou os curdos o maior apoiador dos curdos foi o Irã por muito tempo o Irã depois um golpe comunista em Yomã o Irã apoiou a OTAN na invasão do Afeganistão então assim essas coisas sempre aconteceram então assim para que estão falando eu estou escutando ontem quando teve essas notícias aí me ligaram falaram um monte de coisa gente o Hezbollah ele teve dois líderes na história dois grandes secretários gerais a morte deles não vai alterar a existência do Hezbollah o Hezbollah vai continuar existindo o que acontece é que sempre que você matou o Moussavi veio o Nasrallah o Nasrallah já é um homem da paciência estratégica eliminou ele você eliminou a ideia de paciência estratégica entende? então assim o que acontece hoje é que se esqueceu nós vamos fazer 48 horas que se esqueceu a diáspora e a ruína da economia israelense né e se os islâmicos os islâmicos são isso aí o comandante os islâmicos são isso aí quando eu digo os islâmicos são os os polos de poder islâmicos eles são isso aí hoje hoje a gente vê o bom teve um um telespectador colocou que o Irã eu li aqui eu tinha dito que o Irã rifou o Hamas isso é uma possibilidade é uma possibilidade do Irã ter rifado o Hamas se eu falei isso em alguma live não estou corrigindo aqui no ar tá falei besteira é uma possibilidade possibilidade é possibilidade não significa que você afirmou que isso estava acontecendo tem que ver o seguinte nós somos responsáveis pelo que nós falamos não pelo que as pessoas entendem tá é o Téus Pé ele falou de uma forma de nada né tem uma coisa só desculpa interromper mas tem uma coisa que as pessoas também precisam levar em consideração as ações elas são fluídas elas não são não é preto no branco cada dia que passa nós estamos vendo uma peça diferente do xadrez se mexendo então qualquer previsão está sujeita a ter modificações de acordo com os passos as pessoas têm que entender isso essa dinâmica acontece agora a gente não pode querer fazer previsões de futuro mas os indicativos levam a isso então o pessoal também precisa entender que aqui ninguém aqui joga ele joga em paz para saber qual é o fim do jogo é a coisa está andando é só desculpa você lembra daquela vez que você fez uma live junto com o cabaé eu assisti essa live logo depois do ataque na praia você fez com o cabaé que você falou aí eu comentei eu falei as linhas russas eram só elásticas as do eixo da resistência sempre foram elásticas ó Suleimani não é o primeiro comandante que morre foi assim gente é assim eu li um comentário de um especialista que estava dizendo que a cadeia de comando do Hezbollah foi completamente destruída bem vindo ao mundo do Hezbollah é assim que funciona Israel sempre bateu e bateu pesado e tem gente esquecendo de uma coisa Israel ocupou o Líbano ocupou o Líbano por 20 anos não foram meses foram 20 anos e Israel saiu e o Hezbollah ficou Hezbollah foi criado na ocupação e saiu na ocupação e o que manda a meu ver neste momento agora eu estou mais atento à economia para Israel ter feito isso alguma coisa de muito grave está acontecendo no governo israelense porque agora você não tem mais com quem negociar no Líbano não no Líbano você não tem com quem mais negociar porque a liderança moderada que tinha no Líbano ela foi eliminada e agora você provavelmente vai ter aquilo que eu como pesquisador mais temia que é a ala jovem jovem entre aspas do Hezbollah assumindo o grupo eu não vejo boas perspectivas dessa ala mais jovem assumindo o grupo é uma coisa que considero neste momento hoje nessa data bem ruim bem ruim mesmo porque se o pessoal se eles quiserem ficar mantendo o lançamento de foguetes para onde que vai a economia israelense o Líbano o Líbano não está falido há muito tempo tem que lembrar uma coisa o Osama Bin Laden morreu em 2011 a guerra durou mais 11 anos e a Al-Qaeda continua aí a guerra foi mais 11 anos então assim não vejo eu não vejo assim depois depois que você começa a estudar russo eslavo e persa você começa a ver a paciência de muita coisa esse pessoal eles não pensam dessa forma e o jeito de lutar deles só pode ser esse porque eles não tem a força que os seus adversários tem então não acredita nesse negócio de que vai ter guerra total a guerra total hoje ela só interessa a uma instituição Estado pode ver isso a gente pode ver pelos discursos eu estou acompanhando muito as declarações dos políticos israelenses são declarações estarrecedoras dignas dignas né de coisas que seriam chamadas de crime em outros países mas como é em países que tem o domínio de narrativa isso se morre no tempo também não acredito na teoria de que israel vai ficar isolado que israel não vai ficar a turquia acabou de assinar o israel acabou de assinar mais um acordo com o azerbaixão então petróleo e gás para continuar sua investida e dinheiro do contribuinte americano vai continuar tendo essa guerra não tem fim e agora não tem com quem negociar no libra não tem com quem negociar gás não tem com quem negociar o libra no próximo alvo é a síria assim vejo Rodolfo peraí que a gente já responde a tua pergunta no próximo bloco deixa eu passar para o Edilson aqui para a gente dar oportunidade para todo mundo falar depois a gente volta nas considerações finais anotei já a pergunta do Rodolfo Edilson vou passar para você na sequência o Nelsinho quer falar alguma coisa aí Cavaé? não, não, não estou concentrado aqui deixa eu só pegar o fio da meada deixa eu só pegar o fio da meada aqui que eu fiquei lendo aqui as mensagens eu acabei perdendo a pergunta comandante não, se você quiser a pergunta do Rodolfo é o seguinte se até o Vietnã do Norte tinha defesa aérea contra os Estados Unidos como o Hezbollah não tem não é surreal é uma dúvida pertinente efetivamente é bastante bastante pertinente eu vou dizer o seguinte a grande questão é que você tinha na guerra do Vietnã um apoio velado da União Soviética e da China especialmente a União Soviética forneceu os melhores sistemas de defesa para o Vietnã e assessores e pessoal que preparou não é o caso aqui o Hezbollah ele não é apoiado por uma potência deste nível com esses com esses tipos de armas agora sim hoje você tem um crescimento da capacidade de defesa estratégica do Irã o Irã tem se lançado como um país desenvolvendo agora um nível muito grande os seus sistemas de defesa e muito em breve dará muito trabalho para muita gente ali porque critica-se muito o pessoal gosta muito de fazer tirula em cima das coisas porque acredita só no que é bom é aquilo que veio no manual técnico para ele ler e achar que está bom mas não é assim que funcionam as coisas arma gente é testada em guerra soldado é testado em guerra você pode ter o melhor melhor título o maior número de medalhas do peito mas você só vai ser provado em combate só lá que vai dizer se você foi bom ou não e no próximo combate pode ser que as suas medalhas vão junto com você para o seu túmulo e assim também os sistemas de defesa eles têm que se adaptar têm que melhorar e hoje os países que poderiam dar isso os aliados poderiam ceder isso ao Hezbollah não tem essa condição o Irã é o mais próprio mas o Irã também não tem por que fazer isso agora perceba que o Irã também ele tem dificuldade dentro da Síria para defender o espaço aéreo se ceder os sistemas de defesa para a Síria mais até do que a Rússia ao contrário que muita gente acredita que a Rússia está cedendo arma para todo mundo não é assim que funciona a coisa já falamos isso mil vezes mas não existe isso agora a grande questão é que as pessoas precisam entender que o grosso do negócio tem que ser feito pelas suas mãos o Vietnã por mais que tenha recebido sistemas de armas soviéticos e chineses ele teve que formar seus quadros técnicos para a defesa aérea e ele fez isso numa velocidade que ninguém conseguiu fazer até hoje tem uma coisa que as pessoas lembram da guerra do Vietnã é do soldado lutando na floresta soldado descendo de helicóptero na mata tiro guerra de túneis ninguém tem percepção noção do que foi a defesa aérea do Vietnã talvez a melhor defesa aérea já colocada no planeta ela fez com que a vantagem tática militar americana fosse posta no chão que era simplesmente acabar com a defesa aérea acabar com os ataques aéreos americanos 300 caças do Vietnã foram suficientes para defender de uma força aérea que só perdeu 10 mil aviões dentro do espaço aéreo vietnamita para ter uma ideia eles não precisavam dos caças eles tinham toda uma rede intrincada de defesa que forçou os americanos a ter que dançar a música que eles queriam tocar então essa é a grande questão o Hezbollah precisaria se ele quisesse defender dos ataques aéreos precisaria além do preparo técnico que é muito importante ter quadros preparados para isso ele precisaria ter o apoio de uma potência ou de uma nação que pudesse fornecer esses sistemas e hoje ele não dispõe disso está longe desse fato ainda chegar a ser concretizado mas nada impede que no futuro sejam os próximos acordos militares então isso é algo importante ser dito também nada é monolítico tudo é fluido pode ser que as coisas mudem no futuro o campo o campo o campo é que é lá Obrigado.